Andro e Azevir Aproveita você que está assistindo aí Já deixa aquele like para ajudar o canal Se estiver passando a primeira vez Não é inscrito, se inscreve aí Para receber vídeos de sinuca Eu não vou chamar ele não Se não cair na mesa, eu vou mandar melhor Gãozinho e pequeno a mesa a seis O que? É com isso? A Azevir é considerada a primeira força de Santa Catarina E Leandro um dos melhores jogadores do Alto Vale E Leandro um dos melhores jogadores do Alto Vale E Leandro um dos melhores jogadores do Alto Vale E Leandro um dos melhores jogadores do Alto Vale E Leandro um dos melhores jogadores do Alto Vale E Leandro um dos melhores jogadores do Alto Vale E Leandro um dos melhores jogadores do Alto Vale Quase que Leandro líquido a partida Quase que Leandro líquido a partida Quase que Leandro líquido